Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão! Rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui na casa do Gordinho... Boa, Gordinho, louco! Boa, fiote de Cruz Credo! Cê é louco, rapaz! Ô! Ai! Ai! Cê vai batendo em mim, hein? Eu lavei a louça hoje, bobo! Então tá bom, então, quero só ver. Cê é louco, ô, ô! Cadê a... a Tink, parceiro? Cê é, Landa, que ela é maluca! Rapaz, mano, ela... Ô, 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 parceiro! Esse dia o Tico ficou louco comigo, hein, mano! Por quê? Porque ela lavou a louça, tá ligado, Gordinho? Aí eu perguntei, ô, Tico, mano! Oi! Cê tá bagaçando minha moto, né, Gordinho? Não! Cê é louco! Aí eu falei assim, ô, Tico, mano! Cadê a sua irmã, parceiro? Ele já ficou louco já, no Tico! Ficou louco a razão! É mesmo? Foi! Eu falei assim... Ó, Dentinho! A gente tá com ciúmes, Gordinho! Tá coisando aí, desdizinho! Oi! Calma, rapaz! Tá coisando, ô, louco! Tem o Brutu aí, bobo! Olha, tem o Brutu, bicho! Tu ajeita isso dele! Oi, oi, oi! Tu ajeita isso dele, que senão eu vou te pegar de pancada! Torna ainda em nós, aê, louco! Calma, aê! Esse cabra tá tirando, hein! Aí, Gordinho, mano! Eu falei, ô, Tico, mano! Foi ela que lavou a louça, parceiro! Eu não lavei, não, mano! Na hora que eu fui lavar, tava tudo limpo! Aí o Tico ficou louco, mano! Ficou... Dizendo que eu tava atrás dela, mano! Aquele cara é louco, Gordinho! Cadê ele, falar nisso? Cadê ele, cadê ele? Tá nas intocas dele já aí, rapaz! Quem sabe onde é que ele se intoca? O que que nós vamos fazer hoje? O que que nós vamos fazer hoje, parceiro? Mano, é o seguinte, Gordinho! Ontem, eu e o Tico, nós foi lá num cara lá, trocar os pneus das motinhas, mano! O Tico até caiu com a mini moto, Gordinho! É nada! Foi! Tipo assim, ele falou que os pneus tavam ruim, mano! Aí nós trocou os pneus, tá ligado? Pra nós fazer uma trilha agora, pra não ver se tá bom, parceiro! Demorou, vamos nessa! Vamos nessa? Mas, oxi! Alguém vai ter que ir com outra moto! Eu vou de mini moto, fio! Vai, munta aqui, Dantinho! Não dá pra ir, não! Dá um! Pega a moto lá no fundo, lá, então! Eu pego lá! Tem uma moto lá no fundo, lá, parceiro! Você vai seguindo nós, Dantinho? Uma não, várias! É! Vou, vou, vou! Vamos, Gordinho! Costa, fio! Toma, rapaziada! Nossa, meu parceiro! É o malucão doidão? Eu não, Bobo! Você é louco? Né, não? Ô, Gordinho! Ô, Gordinho! Ô, Gordinho! Vamos encostar lá na oficina, lá, parceiro! Pra não acochar o freio aqui, mano! Apertar um pouquinho do freio, que tá ruim, hein! Toma! O pai também manda, fio! Ai, Gordinho! Nossa, Gordinho! Ô, louco! Você viu o fino que eu tirei, Gordinho? Eu vi, ô, maluco doidão! Nossa, meu parceiro, mano! Ô, eu até esqueci de ligar aquele negócio da Grobó, parceiro! Tal do, do, do... Da visão lá, mais perto! Ah, o FOV? Sim, parceiro! Mas aqui é só no drone, parceiro! Que eu tô filmando, entendeu? O drone tá seguindo nós aqui na parada, Jão! Ai! Rapaz, mano! Nós estamos bagaçando tudo, viu, galera? Meu parceiro, mano! Vamos tá encostando aqui, rapaziada, mano! Na oficina do Gordinho Banguelo, certo? Pra não acochar esses freios, galera, mano! Que o Tico é louco! Depois que o Tico caiu, mano, com a moto... Desacochou os freios, Gordinho! Ai, louco! Foi mesmo? Foi! Essa daí tá boa, não tá, Gordinho? Freio? Tá no top! Acocha aí, parceiro! Um pouquinho! Busca a chave lá dentro e acocha! Ah, mas se acocha é na mão, né? Que você já tem as manhas já, né? Olha, galera! Que Gordinho louco, mano! Esse cara é... Esse cara é bom, hein, galera! Olha! Ô, mano! Oxi! Nossa! Ô, Gordinho! Oi! Oi! Você tinha outra moto guardada, né? Tinha uma aí no seu do teado aí, ó! Ixi, essa daqui é do cliente, pô, mano! Pra que colocaram pra fora, Gordinho? Então, foda-se do Tico! Não, mano! Essa moto aqui é a do cliente, galera, mano! Que tem um monte de moto dessa na rua, entendeu? Você é louco, meu parceiro! Acochou aí, Gordinho! Outro que vindo lá! Aham! Quem? Dentinho ali, ó! Cadê-lo? Ô, cheguei! Vem de pé, né, bobo? Eu vim correndo, mano! Aqui, ó! Tô cansado, parceiro! Rapaz, mano! Você vai de pé! Olha lá, Gordinho! Você vai deixar... Ô, Gordinho! Ele vai pegar a moto, fio, do cliente! Pega, pega ela lá, pô, pegar! Vou pegar, vou pegar! Rapaz, mano! Gordinho, aquela moto tá pra fazer a revisão, viu, bobo? Não fez ainda, não, ó! Ele tem que tomar cuidado, se ele tomar cuidado... Ah, já vou devagarzinho, parceiro! Tá ligado! Rapaz, mano! Eu não falei mais nada, galera! Quando essa moto aí bateu o negócio aí dela... Nossa, e nós tá no resenha, mano! Você é louco, parceiro? Nós tá! Se alguém entrar e... Nossa, Gordinho! É mesmo, Gordinho! Nós temos que mudar de satélite, Gordinho! Esse Gordinho é louco! Mas não dá em nada, não, Gordinho! Se a galera entrar e ver nós aí, parceiro... Nós tá ali... Ai! Olha, mano! E o cabra não me fechou, galera? Meu parceiro, mano! Vem, Dentinho, Banguelo! Cheio de dente! Toma! Acompanha, rapaziada! Ó o grauzão, parceiro! Sai da frente, fio! Sai da frente, Gordinho! Sai da frente, porque hoje eu tô... Porque hoje eu tô louco, Gordinho! Toma, rapaziada! Meu parceiro! Quero ver se eles pegassem daqui com o motor de RD! Ah, mentira, Gordinho! Essa daí é nova, fio! Não tá com o motor de RD, não, bobo! Você é louco, hein? Mano é louco! Esse Gordinho inventa, viu, mano? Rapaz, mano! Logo, quem foi que entrou aí na conexão aí, parceiro? Do satélite com nós? O P-monstro! Quem? O PH! Ah, o Ban... Ai! Nossa! Eu ia falar o nome errado dele, galera! Rapaz! É o menor, galera! Você é louco, parceiro! Rapaz, mano! Aquele cabra, rapaz! Aquele cabra, mano! O cara falar um negócio com ele, ele fica louco! Eu não falo nada! Você é louco! Ô, Gordinho, mano! Nós vai ter que dar a volta, mano! Nós deu a volta no interior, parceiro! É por aqui, ó! Encosta, filho! Aonde? Encosta, filho! Por aqui, ó! Ó! Freia! Oxe! Quer me levar, é caminhão! Também? Olha, mano! Quer me levar, fala, bobo! Mano, agora nós... Quer me beijar? Quer me beijar? Me fala! Não é? Nós tem que... Ah, não! É pra lá, gordinho! É pro lado de lá, parceiro! Nós deveria ter logo vindo pro lado de lá, né, mano? Nós veio logo pra esse caminho aqui, bem longe! Oxe! Acelera aí, filho! Essa motinha aí, ó! Toma aí, filho! Nada! Tá correndo demais! Correndo demais! Cê é louco, filho! Vai, acelera, meu parceiro! Acelera, galera! Rapaziada, mano! Aqui no asfalto, mano, essas motes aqui... Voltei meu fone lá, tinha parado, bicho! Foi nada, bicho! Tô chegando, hein? Rapaz! Rapaziada, mano! Esses pneuzinhos aqui, mano! Pesses asfalto é muito ruim, mano! Essas motos ficam melhor na trilha, rapaziada, mano! Na lama, no barro, rapaziada! Aí a bicha anda com força, hein, meu parceiro! Mas é o seguinte, mano! Deixa eu ver se eu tô indo pelo lugar certo, galera! Pelo lugar da trilha, hein, mano! Oxi! Oxi! Ó o cara! Ó, filho! Sai, sai, sai! Os cabatos tão armados, Dentinho! Corre! Os cabatos armados, corre! Nossa, mano! O cara levantou logo pra cima da arma, mano! Os cara é brabo! Ai, louco! Olha, mano! Cheguei, hein! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, Dentinho, que louco, mano! Não, ele me jogou! Não, o que é que eu fiz? Mas que ele me joga no rio ali, mano! Cê é louco! Você vem com tudo! Por aqui, né, não? Será? É por aqui, gordinho! Ó, por aqui, parceiro! Encosta, filho! Por aqui, ó! Aqui é o caminho, meu parceiro! Toma! Vai segurando, rapaziada! Nós é banguelo mesmo na parada, entendeu, João? Pera nóis! Acompanha, filho! Acompanha, filho! Vamos ver agora se as bichinhas é boas mesmo, hein! Pera! Até agora tá se saindo bem, rapaziada! Toma! Pera aí! Vai devagar, maluco! Devagar! Ele vai muito rápido! As motinhas andam, filho! Cê não conhece aqui, não? Cair lá dentro do rio lá não funciona mais! Não! Não funciona mesmo, não! Ai, nossa! Vai, vai! Vai! Nossa, não caiu não, bobo! Não caiu não, hein! E agora, gordinho! Me ajuda, filho! O que aconteceu, louco? Nossa, e agora como é que eu vou sair daqui, parceiro? Aê! Opa, filho! Vai! Vai segurando, filho! O pai tem o controle da situação, parceiro! Deu uma rézinha, pegou o embalo e... Subiu, meu parceiro! Ah, deu o pulinho! Olha, mano! Que gordinho louco, mano! Toma! Nossa! Rapaz, galera! Mano, a gente tem que voltar pro outro lado, bicho! Cê é louco, hein? Toma, galera! Voltei! Toma! Ah, meu parceiro! Trilhão na monstra, rapaziada, mano! Aqui nós mete o louco mesmo, certo, rapaziada, mano? Que aqui é nosso lugarzinho, meu parceiro, de lazer, entendeu? Cadê vocês, louco? Tamo aqui te esperando! Vai, filho! Acelera, filho! Acelera, mano! Ali na frente nós para, mano! Tá ligado? Vamos tá parando aqui, parceiro! Ó! Demorou! Cadê? Vamos tá parando aqui, ó! Pra gente tá tomando um ar, mano! Cê é louco, meu parceiro! Deixa eu parar aqui, ó! Para aqui, gordinho louco! Nossa, mano! Olha as vistas, meu parceiro! Olha as vistas! Ah, que louco! Cê tá doido, meu parceiro! Oxi! Oxi! Vai, moleque! Vai! Roleta todo mundo aí que perdeu! Roleta todo mundo! Não, calma, senhor! Calma, senhor! Calma, senhor! Calma, senhor! Calma aí! Calma o caramba! Vai! Sai andando todo mundo aí que perdeu! Nossa, gordinho, mano! Não olha pra trás, não! Não olha pra trás, não! Mas ele levou só uma, mano! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele, mano! Nossa, galera! Vai lá, vai lá, vai lá! Muita, gordinho! Muita, gordinho! Acelera, fio! Vai, 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 vai! Nossa, galera! Esse cara não vai roubar a minha moto, não, mano! É logo a minha, gordinho! É a sua! É a minha, parceiro! Nossa, mano! Ah, não! Já era, gordinho, mano! Ah, não, rapaziada! Mano, o cara meteu o louco agora, hein, meu parceiro! Mano, nossa, mano! E agora, parceiro? Como é que a gente vai fazer o campeonato de trilha? Tem que comprar outro e tentar achar essa! Comprar outro? Nada, bobo! Nós vai na captura desse cara aí, parceiro! Entendeu, mano? Vamos dar um salve no Brunão, rapaziada! Pra nós resolver essa situação aí, mano! Que o campeonato já tá quase ficando pronto! Certo, rapaziada? Pra gente, mano! Fazer aquela trilhazinha monstra com a rapaziada, com os amigos, né, meu parceiro? Mas é o seguinte, rapaziada, mano! Eu vou tá encerrando esse vídeozão por aqui, certo? Espero mesmo que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Passa no canal, rapaziada, que fortaleceu aí! Não vai tá indo atrás dessa moto, rapaziada! E tá recuperando, demorou? Então é marcha, rapaziada! Até o próximo vídeozão! Tamo junto! É nóis! Falou, valeu e fui!